Olá, Coruja! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos alunos aprovados. E hoje eu estou aqui com o Bruno Barbosa, que foi aprovado em primeiríssimo lugar também no concurso da Petrobras para o cargo de Engenheiro de Produção. E ele vai contar para a gente como ele se preparou para conquistar essa primeira colocação. Tudo bem, Bruno? Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Jéssica? Obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado por ter me convidado. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Meus parabéns. Como que está a alegria de ser aprovado nesse concurso? Estou muito feliz, muito satisfeito também por ter conseguido. Eu não imaginava passar em três vagas, muito menos passar em primeiro. Então foi uma surpresa muito boa. Que legal. Bruno, para a gente começar, se apresenta para o pessoal te conhecer. Conta para a gente onde você é, quantos anos você tem, qual a sua formação. Meu nome é Bruno Barbosa, sou Engenheiro de Produção formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E atualmente eu trabalho no IBGE como analista de recursos humanos. Então você já era concurseiro. Foi aprovado no IBGE. Você chegou a fazer outros concursos? Fiz, fiz alguns concursos. Fiz do IBGE. Quando eu estava iniciando a preparação, mesmo sem estudar, eu cheguei a fazer um da Petrobras. Fiz um da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética. Fiz dois concursos do TRT, aí nesse meio do caminho. Eu estava querendo mais de concursos de finanças, assim, CVM, Banco Central, SUSEP. Só que foram concursos que nunca abriram. Aí surgiu esse edital, surgiu esse edital aí da Petrobras, com muitas vagas para Engenharia de Produção. Eu decidi fazer. Mas você já tinha uma rotina de estudos? Ou você deu uma parada e voltou agora na Petrobras? É, eu nunca tive uma rotina, assim, de estudos. Eu mais estudava, assim, ah, estava previsto para sair um edital, ou sair um edital, eu começava a estudar. Mas aí depois eu parava, entendeu? Eu nunca consegui manter uma rotina, assim, uma continuidade nos estudos. Então, um concurseiro de pós-edital, então. Do IBGE eu consegui estudar um pouco mais, assim, antes porque, antes de abrir o edital, já estava, assim, um movimento bem forte para abrir o concurso. E como na época eu estava, trabalhava numa empresa de engenharia, assim, estavam demitindo muita gente e tal, eu trabalhava com, no setor de óleo e gás. Então, com a Lava Jato, lá em 2015, por aí, o mercado começou a acabar, os projetos e tal. Então, a empresa ficou muito ruim e começou a demitir um monte de gente. Eu falei, não, então eu preciso passar aqui. Aí eu soube, né, que, pô, abri IBGE para o Rio, tinha, assim, tinha vaga para pessoas com a minha formação e tal. Então, eu decidi começar a estudar e acabou dando certo. A galera de engenharia está indo em peso para os concursos, né? Ultimamente. Sim, sim. O mercado de engenharia, pelo menos o mercado privado, ele varia muito, entendeu? Então, tem épocas que está bombando, em que consegue, todo mundo consegue ser empregado e tal, ganha bem. E tem épocas que o mercado está muito embaixo. Então, o pessoal começa a correr, ou sai da engenharia, vai para finanças. Eu tenho muitos amigos que foram formados comigo em engenharia de produção, que vão para a área financeira, bancária, com administração. Trabalha em várias posições de empresa. Então, engenheiro de produção até consegue ter uma, assim, consegue ser um pouco versátil, consegue ser absorvido. Mas o mercado de engenharia é muito cíclico. Então, realmente, às vezes o concurso público é uma chance da pessoa começar ganhando bem, assim. Sair da faculdade e começar ganhando bem, mesmo que não seja em conseguir ir para o mercado privado. E, Bruno, você, logo que ficou sabendo desse concurso da Petrobras, adquiriu o pacote para a Petrobras, ou você já tinha assinatura do Estratégia? Não, eu já tive assinatura do Estratégia, só que tinha inspirado, tinha expirado, né? Quando abriu esse concurso da Petrobras, eu já tinha um material, assim, salvo de algumas matérias. Então, eu acabei comprando só o específico de engenharia de produção, os simulados, a rodada de simulado, né? Porque eu nunca tinha feito prova do Sebrasp, então precisava treinar de alguma forma. E depois teve também um curso das específicas de engenharia de produção, que eram, acho que, as últimas questões do Sebrasp de engenharia de produção resolvidas em vídeo. Então, foram esses três cursos que eu comprei. Então, foram cursos avulsos, né? Isso, isso. Porque eu já tinha, assim, como eu já tinha estudado para concurso antes, eu tinha um material de outras matérias, como português. Aproveita, né? Muita matéria. Já consegui aproveitar. Então, você fez uma revisão em várias matérias e estudou mais o específico nesse pós-edital? Isso. Mais o específico e tinha contabilidade de custos e gerencial, que eu não tinha, assim, tanto domínio. Então, eu estudei, mas eu já tinha um material e nunca tinha estudado muito. E, Bruno, como que você encaixou na sua rotina os estudos para esse concurso da Petrobras? Porque você não vinha estudando, então. Isso. O que você teve que mudar? Você conseguia fazer quantas horas de estudo por dia? Desde quando entrou a pandemia, lá no IBGE, a gente implementou o teletrabalho. Então, eu estava trabalhando de casa todos os dias da semana. Então, eu conseguia encaixar. Às vezes, eu estudava um pouco antes de começar a trabalhar. E aí, depois, às seis horas, assim, quando eu terminava de trabalhar, eu só parava para fazer um lanche e tal e ia estudando até duas horas da manhã, parando só para jantar. Então, eu acabava encaixando. Eu encaixei, assim, depois do trabalho. E quando eu conseguia acordar cedo, eu também dava uma estudadinha antes. Ah, tá. Então, não tinha nada muito certo. Então, é o máximo que desse para fazer no dia. Exato. E tinha dia também que eu não estudava. Às vezes, eu estava muito cansado do trabalho. Porque, nessa mesma época, eu tive que substituir minha gerente. Nossa, parece que acumula tudo, né? É, exatamente. Logo quando eu preciso estudar. Mas, assim, eu consegui levar de boa. Você conseguiu manter uma vida social também? Mantive. É, assim, o mês de janeiro na minha família tem muito aniversário. Então, além do meu, da minha esposa, tem uns cinco aniversários das minhas cunhadas. E eu não deixei de fazer nada, assim. É? É, eu ia. Gente, foi aprovado em primeiro lugar. Não abriu um monte de praticamente nada. Só acrescentou umas horinhas ali de estudo a mais. Ah, sim. Mas não é que eu comecei a estudar agora, entendeu? Essas matérias eu já tinha... A maioria delas eu já tinha estudado. Já tinha base. Já tinha base. Foi mais de revisão e tal. Revisar por questões e tal. E foquei mais nas específicas de engenharia de produção e em contabilidade, que eu também não tinha muito domínio. Então, eu consegui fazer, assim. Mas, a partir... Eu comecei a estudar, assim, mais ou menos... Quando começou o ano, depois do ano novo. Então, eu tinha uns 50 dias aí até a prova. Aí, janeiro foi bem corrido. Mas, assim, eu consegui encaixar. Mas, aí, em fevereiro, eu parei com tudo, né? Faltando um mês, assim, antes da prova. Aí, eu comecei. Ah, não. Eu saí da academia. Aí, eu... Aí, meus finais de semana eram todos para fazer simulado e tal. Aí, eu... Pelo menos, ali, de 21 de janeiro até 20 de fevereiro, quando foi a prova, eu consegui, assim, focar. Assim, não tinha... Felizmente, não tinha nenhum evento social e tal. Então, eu consegui estudar bem. Você tinha muito interesse nesse cargo, assim? Você acha que é uma oportunidade melhor do que o mercado privado, por exemplo? Eu acho. Eu acho, assim, muito bom. Para ser engenheiro na Petrobras, assim, até porque a engenharia é o carro-chefe da Petrobras, né? Então, eu conheço pessoas que trabalham lá. Tenho amigos que estudaram comigo e trabalham lá. E sei como é que é valorizado, profissional, engenheiro lá. E tem muita oportunidade de crescimento. É diferente, assim, dos órgãos públicos, porque, geralmente, não é o foco, né? Do órgão público ter uma... Ter essa carreira de engenharia. O que você atribui, Bruno, essa sua primeira colocação? Por que você acha que saiu na frente dos demais? Você fala que eu não sei se vai acreditar. Assim, eu realmente não esperava. Eu fiz esse concurso porque abriram muitas vagas para engenharia de produção. Na ampla concorrência, acho que foram 72 vagas e de cadastro de reservas que foram mais de 300, eu não sei. Então, eles... Foi a oportunidade. É, exatamente. O engenheiro que perdeu isso. É, pois é. Então, eu vi lá e falei, olha, eu não estou preparado, eu não estava estudando para isso. Mas, assim, eu gosto das matérias que vão cair aqui. Não tem nenhuma matéria ali que eu não gostava. Então, eu falei, olha, vou estudar, vou tentar, pelo menos, ficar aqui no cadastro de reserva, porque eu imagino que eles vão chamar muita gente. Porque, como eu conheço gente que trabalha lá, eu sei que teve programa de demissão voluntária, então, eles reduziram bastante o pessoal lá. E eles estão com vontade de contratar bastante. Aí, eu falei, olha, sim, no ruim, no ruim, eu fico aqui falando no cadastro de reserva e fico esperando ser chamado. Mas, aí, eu não esperava que eu ia entrar nas vagas e indo em primeiro. Foi uma surpresa para mim. Você comentou, né? Sua base é muito boa, você gosta de estudar pelo jeito, tem prazer. É totalmente diferente. Como engenheiro, eu pegar, sei lá, estatística, as específicas de produção estudado do que pegar uma matéria de direito e estudar. É totalmente diferente. É, quando a gente faz o estudo que a gente gosta, né? Outra história. Pois é, como eu falei, eu pegava, às vezes, essas matérias, ficava estudando, às vezes, até duas horas da manhã. Minha esposa, que é lá, vamos dormir, vamos jantar. Eu perdi meio que a noção do tempo. Isso reflete no seu trabalho também, né? Porque se você estudar, às vezes, para um outro cargo com matérias que você não gosta, seu dia a dia também vão ser assuntos que você não gosta. É verdade. E, Bruno, quais foram as suas estratégias de estudo? Quais os materiais que você utilizou? Quais ferramentas ali no seu pacote de estratégia que você se adaptou melhor? Eu vi as matérias no edital, eu vi aquilo que eu tinha mais domínio e o que eu tinha menos domínio, que são as matérias de contabilidade. Então, eu falei, olha, isso daqui eu vou estudar, vou revisar só por questões, isso daqui eu vou ter que estudar a teoria e tal. E eu fui balanceando, assim, conforme o quanto que eu dominava de cada matéria. Então, não teve, assim, uma estratégia, um planejamento, alguma coisa muito formal. Foi mais, assim, saber entender qual é o meu nível naquilo. E eu estava fazendo questões antigas, eu fazia simulados. Então, eu conseguia ver o quanto que eu estava, se estava bem ou não naquela matéria e qual que eu tinha que estudar mais. Mas você é mais da leitura de PDF ou você assistia mais a videoaula? No começo, quando eu achava que eu tinha tempo, eu estudava os PDFs. Eu lia os PDFs inteiros, resolvia todas as questões e tal. Mas aí foi chegando mais próximo, bate aquele desespero. Então, aí eu comecei a assistir só videoaula. Normalmente é o contrário. A pessoa, quando tem mais tempo, assiste videoaula, depois vai para o PDF. Não, é porque eu assisto videoaula, tipo, na velocidade 2, 1,5, 2. Mesmo assim. É. Que engraçado, diferente. Está vendo, pessoal? Não tem uma regra. É porque, geralmente, o PDF, ele é maior, assim, mais completo, tem muito detalhe. Na videoaula, não. Na videoaula, o professor tende a focar, como são poucos, pelo menos, que eu vi no material de engenharia de produção, eram poucos vídeos de cada aula. Então, era muito mais focado. O professor sabe aquilo que mais cai, aquilo que tem que dar ênfase e tal. Então, eu, pelo menos, eu acho mais fácil você entender o que mais cai vendo o professor explicando no que ele dá ênfase, no que ele foca mais. Então, para mim, pelo menos, foi mais fácil. Então, o videoaula funcionou melhor? Funcionou. No finalzinho, funcionou melhor. Esse concurso, eu acho que pegou muita gente surpresa. Eu acho que, inclusive, os professores. Então, o material foi meio que sendo feito, assim, bem rápido. Ah. Então, e eu fui meio que estudando à medida que eles saíam. O PDF simplificado costuma sair depois. Então... Às vezes, nem deu tempo. Aí, depois que eu vi que saiu o PDF simplificado, às vezes, eu já tinha lido o PDF. Então, eu já tinha passado para outra aula. Então, eu acabei não usando. Simulado, você fazia um por semana? Fazia. Todo domingo, assim, religiosamente, eu acordava cedo. Eu não lembro se saía oito, nove horas da manhã. O simulado estratégia, imprimia tudo, como se fosse uma prova mesmo. Aí, me isolava. Fazia as quatro horas, assim. Simulava uma prova mesmo. Pegava, marcava tudo. E ia testando ali as estratégias de prova. Então, isso foi uma coisa que eu tinha regrado. Foi regradinho. Todo domingo de manhã, eu pegava e fazia durante as cinco últimas semanas antes da prova. E lá na prova, Bruno, como que você fez para se sair tão bem? Você tem alguma estratégia específica para a prova do Sebrasp? Então, eu nunca tinha feito uma prova do Sebrasp antes. E essa questão de ter certo e errado, e você... Se você errar uma questão, você acaba perdendo uma pontuação de alguma que você acertou. demora um pouco para se acostumar com isso. Por isso que os simulados lá que eu comprei do curso de simulados foi muito importante porque ao longo do tempo eu fui testando como que eu... qual a estratégia que eu utilizaria na prova. Então... E eu consegui acompanhar isso conforme eu ia fazendo os simulados. Semana a semana eu vi a minha evolução. Então, por exemplo, no primeiro simulado, não lembro se eu fiz 60 e tantos pontos foi uma pontuação assim, baixa para a prova. Aí eu via no ranking quanto eu estava em relação com as outras pessoas e eu fui testando se eu deixar 5 questões em branco, me forçar a colocar 5 questões em branco, se eu deixar 10% da prova em branco, aí eu fui simulando e também saber quais questões você deixa em branco porque às vezes você sabe a matéria mas o enunciado ele é meio confuso. O Sebrasp às vezes tenta complicar o enunciado e fica meio dúbio. Então, às vezes é melhor mesmo você sabendo a matéria às vezes você não sabe se ali é uma pegadinha na questão ou se ela está mal escrita. Então, às vezes você deixa em branco. Aí eu também criei para mim uma estratégia de avaliar as questões. Então, eu botava as que eu tinha muita dúvida eu botava interrogação então eu botava interrogação mais naquela que eu tinha dúvida mas estava mais confiante interrogação menos na que eu tinha dúvida e estava menos confiante. Aí isso me ajudava depois a saber quais que eu ia deixar em branco. Você deixou quantos em branco? Nossa, eu fui assim eram 120 questões eu falei eu vou deixar 10% da prova em branco que são 12 questões só que aí na hora da prova caiu um bloco que eu não vi pelo menos eu não soube de alguém que resolveu deve ter resolvido mas acho que ninguém sabia acabou que todo mundo deixou em branco então eu acabei deixando mais 16, 17 questões em branco. Nossa eu ia morrer de medo. Eu também eu fui assim vou deixar 12 porque eu estava fazendo um simulado então eu estava mais seguro eu sabia que 12 deixava a minha pontuação do jeito que eu queria pelo menos no simulado a prova é outra coisa mas cheguei lá eu tive que deixar um monte de questão em branco deixei aí umas 16, umas 17 por aí o simulado é muito importante então você foi criando confiança comparando no ranking que você estava subindo que você estava na frente das pessoas foi mais tranquilo eu fui vendo a evolução ao longo das semanas aí eu via quantos que eu deixava em branco aí eu comecei a aprender quais questões que eu poderia deixar quais que eu tinha mais certeza e quais que eu tinha menos certeza aí isso foi me dando confiança para deixar em branco porque se eu fizesse a prova direta nunca que eu ia deixar 17 questões em branco de 120 questões inclusive esses dias um professor participou de uma entrevista e ele falou que as pessoas que ele vê ali na frente no ranking normalmente são as pessoas que são aprovadas porque é uma pessoa que está bem interessada entendeu que está fazendo simulado toda semana a pessoa está focada em ser aprovada sim e nesse concurso ainda teve por exemplo nesse concurso para Petrobras eu vi poucos cursos assim pelo menos eu não vi nenhum de engenharia de produção assim de abrangência nacional sabe dando curso para engenharia de produção então o que eu pensei pô a galera que está estudando pesado para esse concurso pelo menos na ínfase de engenharia de produção está aqui no Estratégia está no Estratégia e a galera que está levando mais a sério dessas pessoas está fazendo simulado toda semana que nem eu então aqui é uma amostra muito boa do que eu vou encontrar entendeu de como eu estou em relação às outras pessoas aqui estão meus concorrentes não deu outra exatamente então eu fiquei ali nas últimas semanas eu ficava ali entre os dez primeiros eu sabia que eu estava bem porque eu imaginava que todo mundo que estava estudando sério pelo menos a maior parte eu sei que tem outras pessoas que estudam de outras formas mas eu sabia que ali estava o grosso do pessoal assim a maior parte e por que você escolheu Estratégia? você já conhecia o Estratégia? estudou para o IBGE também? sim no IBGE também estudei pela Estratégia assim imagino que o Estratégia hoje deva ser o maior curso para concurso do Brasil então em qualquer lugar que você vai você põe concurso no Google é a primeira coisa que aparece então eu sempre tive em mente o Estratégia sempre soube que existia então lá no IBGE também eles abriram eu comprei os cursos e eu estudei pelo material lá do professor Hevert do professor Carlos Xavier também de administração e que me ajudaram bastante legal está aí a prova é o material é muito bom e qual foi a sensação de ver o seu nome na lista de aprovados como que foi a comemoração lá na sua casa você tem filho já? não só casado ainda? sim só casado? só casado você é casado e ainda não tem filho isso foi uma felicidade muito grande mas primeiro um alívio porque até sair o resultado quando a gente termina de fazer a prova já é meio que tradicional a gente tem uns sites que fazem ranking informal então você coloca lá as suas respostas e ele compara com as respostas de outras pessoas que colocaram e vê sua colocação então eu estava lá eu estava bem colocado não sei se eu estava entre os 10 primeiros alguma coisa assim aí não aí pelo gabarito da banca eu tinha ido não, eu relaxei aí eu tinha ido fui muito bem aí fui lá para 85 pontos só que aí depois do gabarito da banca o preliminar tem a fase de recursos aí fizeram vários recursos para trocar o gabarito de questões que eu tinha acertado fiquei naquela tensão até sair o gabarito oficial depois dos recursos aí eu vi que a banca acatou alguns desses recursos mas ela preferiu anular a maioria então em vez de trocar o gabarito ela anulou aí quando você anula todo mundo ganha ponto então eu acabei subindo minha pontuação fui para 89 aí confirmou que eu estava em primeiro lugar foi mais um alívio na hora mas depois teve comemoração a nossa minha esposa imprimiu parabéns eu não estava em casa ela colou na porta de casa minha mãe me ligou me dando os parabéns meu irmão meus sogros fizeram um churrasco para mim para minha família no final de semana foi bem gostoso foi muito bom então para a gente finalizar Bruno deixa uma mensagem para os concurseiros que estão se preparando e também pretendem alcançar um cargo desse como você o que você gostaria de ter ouvido tem que ter um foco eu não faço igual a mim que eu fiquei muito tempo parando voltando a estudar parando voltando a estudar leve o tempo que for para decidir o que você quer decidir qual área que você quer qual órgão até o lugar onde você quer morar e uma vez que você decidiu isso e pegou selecionou um material bom para estudar esquece todo o resto sabe esquece o mundo dos concursos assim perfis live vídeo pega o material e estuda até o final mesmo que aquele concurso não saia mesmo que aquele concurso ou demore muito para sair pelo menos você já pegou uma base nas matérias então se você zerar um edital estudando um pouquinho cada dia também não precisa ficar naquele radicalismo de vou largar minha vida inteira vou sair do trabalho fazer tudo só para estudar vai estudando um pouquinho a cada dia e mesmo que não saia o edital termina ele você vai ver que isso vai te ajudar muito nos próximos concursos por exemplo esse concurso eu estudei na reta final mas eu já tinha base das matérias a maioria das matérias então fica muito mais fácil você só revisar depois e acrescentar uma ou outra matéria que seja uma surpresa no edital mas assim não parar de estudar continuar mesmo que que seja um pouquinho cada dia a constância você vai passar muito mais rápido do que você imagina é isso aí obrigada viu Bruno sucesso lá na Petrobras obrigado tchau tchau pessoal muito obrigada pela sua atenção não esqueçam de curtir esse vídeo deixa aqui embaixo seu comentário seu feedback que é bem importante para a gente e até uma próxima entrevista boa sorte nos estudos é isso aí Obrigado.